Fala meus jovens, estamos na área, estamos a caminho de Joinville e olha que eu encontrei aqui ó, é o Hulk, o Hulk também vai viajar, é nosso querido Mundo Geek, está em todo lugar gente, e hoje é pé na estrada, pé na estrada para Joinville, então a gente vai estar conversando aí mais um pouquinho, que estou fazendo uma visita a um grande amigo e vai trazer grande surpresa aí para a gente, vamos junto? Estamos indo rumo a Joinville, vamos lá encontrar o nosso grande amigo, que olha preparou um cosplay, que a gente vem, é coisa muito boa, vamos lá em uma hora depois, estamos nessa belíssima rodoviária de Joinville, que aliás é uma cidade muito linda também, e buscar o meu novo cosplay, aguardando agora aqui o meu amigo Eriton 2020. Fala meu jovem, olha que eu encontrei aqui ó, ele, Sector, Sector, Eriton está aqui ó, na área, vamos ver o que que ele preparou para mim gente, vamos ver. Salve, salve galera, tamo junto aí, Davidson News, Joinville, até que enfim chegou um parceiraço. Ah, vamos lá, vamos lá. Aí galera, estou eu aqui ó, no ateliê do nosso amigo Cosmaker, Altevir, que se cuide, Altevir, que se cuide, porque agora eu sou Batman. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu estou me sentindo Batman agora aqui. Hahahaha. Exatamente. Muito bom o projeto, hein. Mas vamos dar uma olhadinha aqui ó, no que ele tem aqui para mim. Vê. Aaaaah, olha ali ó. Eis que surge Cyrax, o nosso querido Cyrax, Insecto. Cara, que maravilha, ficou muito. Fala aí um pouquinho como é que foi a sua inspiração. para essa criação aqui ó. Ah, essa aí é o novo filme, o Batman The Batman. O vampiro virou morcegão. É verdade. E um filme realmente, um trailer assim, achei fantástico aquele trailer. E então você, mas como você conseguiu através do arquivo pepacura, ou você foi tirando as ideias com base no que você viu das imagens divulgadas, como é que foi? Na verdade, a gente procura na internet, né. Vários arquivos, eu como gosto muito de sempre estar antenado no que sai de novo, né. Eu busquei um arquivo no YouTube, e nesse arquivo eu consegui baixar o programa e fazer toda a parte de desenho, fiz tudo a mão. Na verdade, peguei o notebook, peguei uma folha sulfite, fiz os contornos, fiz o recorte, passei para o EVA, aí aqui trabalho de paciência, né. Você tem que pegar, fazer todo o recorte, depois colar, é tudo um trabalho bem, bem artesanal mesmo. E que são características de todo bom Cosmic. Mas olha, estou vendo aqui, já filmei ali, ó, tá aqui a nossa, a nossa, a nossa armadura, o traje do Sektor, eu acho que vai, do Sektor do Sektor do Sektor, acho que vai ter um confronto aí entre eles. Esperamos que sim, né. Tá bom. Então, teste inicial do Sektor, só apertar um pouquinho que eu estou meio magrão, e vai ficar perfeito. Fico com o vídeo agora, meu amigo Sektor, para a gente fazer esse embate lá em Curitiba, reunir os dois robôs e toda a outra galera do Mortal Kombat. E é isso aí galera, terminando a visita aqui ao meu, a residência do meu amigo Sektor Eriton. Vamos juntos. Então aí a gente vai se despedindo, retornando agora para Curitiba, em breve retornando com mais novidades, e confirmando aqui, dizendo para ele mais uma vez, está feito o convite para aparecer lá em Curitiba, para dar aquela chegadinha lá no estúdio, a gente gravar aquele programa lá, que vai ser show de bola. Obrigado pelo trabalho. Ok, isso aí eu que agradeço pela visita, mais uma vez mesmo, muito obrigado pelo trabalho, pela confiança, né, por ter vindo na minha residência, conhecer um pouquinho da minha história, a gente poder botar o papo em dia, né, e saber que estamos juntos aí, somos grandes amigos, amigos, agradeço mais uma vez pela tua confiança, pelo teu carinho, um salve a todos e até a próxima. É isso aí galera, e tamo junto, se liga sempre no Fala Meu Jovem. É isso aí. Valeu. Deixa eu tentar tirar aqui o, esse capacete do Batman aqui, bom, não, acho que não vai sair, vai ficar. Chegando a nossa querida Curitiba, com 4, 5 horas de atraso aproximadamente, depois eu mostro aí, ó, porque agora eu quero descansar. Grande abraço pessoal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma